Como um condom fatalista Um candeeiro apagado, uma guitarra, um trinado E o fado à noite acendeu Uma voz juntou magoado Cantar dizer que este fado foi na rua que nasceu Um candeeiro apagado, uma guitarra, um trinado E o fado à noite acendeu Uma voz juntou magoado Cantar dizer que este fado foi na rua que nasceu Fado, canção da cidade, meu rosário de saudade És verdade, não é crua Fado, triste das vielas Que se canta nas janelas para a rua Naquela mulher de esquina, no pregão de uma varina O fado é a voz que flutua Cantiga de ser bairrista E o fadista é mais fadista Que se é da rua Um candeeiro apagado, uma guitarra, um trinado E o fado à noite acendeu Uma voz juntou magoado Cantar dizer que este fado foi na rua que nasceu Um candeeiro apagado, uma guitarra, um trinado E o fado à noite acendeu Uma voz juntou magoado Cantar dizer que este fado foi na rua que nasceu Uma voz juntou magoado E o fado foi na rua que nasceu Obrigado.